Esse vídeo que eu vou estar falando sobre criação de desenhos em 2D Então eu vou dar um clique aqui, vir aqui Ctrl N Tá vendo? Vou abrir um arquivo IDW Tá vendo? Esse aqui, ó Vou clicar, cliquei, aí eu vou vir na base A base tá aqui, ó Eu já peguei uma peça, só vir aqui, ó Escolher a peça que eu desejo, escolher, ó Tô pegando essa Essa aqui, ó Tá vendo? Vou arrastar ela aqui, ó Vou colocar ela aqui, ó Posso pegar esse comando aqui Aqui tem a escala que eu quero a peça, ó Tem vários tipos de escala aqui, ó Vou colocar a escala por 10 Então, aqui é a escala maior 1 por 1 vai ficar pequenininho A escala, então, 5 por 1 fica um pouco mais grande Vou colocar 10 por 1 Aí, ó, tá esse comando aqui Tem que os outros Se eu quiser colocar, né? Enderizando Deixa eu seguir Master, collect, suspense Olha lá Vou botar aqui, deixa eu ver que tá no master mesmo Deixa eu ver que tá aqui Tira essa corrente Raster, view View Essa, vou colocar nessa posição Vou vir aqui em OK, ó Olha lá Colocou a peça Vou vir aqui novamente Base Vamos escolher esse aqui também Vou desativar esse aqui Vou arrastar essa peça aqui Vou colocar ela aqui Vou colocar em 3D, ó Tá vendo? Vou vir OK, ó Saiu sem cura Vou voltar Vou tratar os riscos dela Vou pegar Vou voltar aqui Vou vir na base novamente Vou escolher esse aqui Vou arrastar essa peça aqui novamente Vou vir aqui em OK Olha lá o jeito que ficou Vou voltar aqui novamente Base Vou arrastar aqui Vou vir no free orbit Vou dar um OK, ó Vou vir em base Vou arrastar essa peça Vou colocar ela aqui Vou desativar essa parte Vou ativar aqui esse comando, ó Tá ativado Vou vir aqui em OK, ó Tá vendo o jeito que ficou agora? Eu vou pegar esse aqui Vou debitar OK Esse aqui já não sai Depois que colocou Ela fica aqui Vou vir na base de novo Vou vir aqui Vou colocar essa peça aqui novamente Vou ativar esse comando Vou vir aqui em OK Olha lá Novamente Vou vir em base Vou arrastar essa peça aqui novamente Então vou colocar ela agora Outro ângulo Esse outro ângulo aqui, ó Vou selecionar aqui Vou selecionar aqui OK, ó Vou formar essa peça Vamos em base Vou colocar isso aqui novamente Deixar aqui Selecionar aqui Vou vir em OK Tá vendo, ó Então os quatro ângulos da peça Vou colocar mais um ângulo aqui Vou vir aqui Vou ativar aqui Vou ativar aqui Novamente Vou vir em OK Não conseguir fazer esse formato Dessa peça aqui Eu vou tirar daqui Vou voltar aqui Deixar essas quatro aqui mesmo Agora eu vou vir novamente em base Vou colocar essa peça aqui Vou deixar o jeito que tá aqui, ó OK Vou voltar Vou voltar Vou vir novamente em base Vou selecionar esse aqui Vou vir em OK Olha lá Eu pego essa peça desse formato Vou vir novamente em base Vou pegar ela aqui Vou colocar Vou selecionar aqui Vou selecionar aqui Em OK Mostra todos os detalhes, ó Vou vir em base Vou colocar aqui novamente Vou fazer ativar essa Ativar esse aqui Deixar só esse aqui Vou colocar em OK Olha lá Fica sem cor Então eu usei o comando Base aqui, ó E... Ah tá Vou usar mais um aqui Vou colocar em base Vou pegar essa peça Vou colocar aqui novamente Que eu quero usar ela agora Com os riscos Vou vir em OK Olha lá Detalhe dos riscos, ó Vou vir aqui arrastando aqui, ó Tá vendo? Detalhe do parafuso As linhas de conta Ou essa sai do comando Então o que eu falei Sobre o comando Criação de 2D E aperto de base Tchau 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 Tchau